Oi gente, tudo bem? Olha só o que eu trago pra vocês hoje, um porta maquiagem. Um porta maquiagem pra carregar na mala, pra viagem. Vocês carregam os produtos de vocês com segurança dentro da mala. Na hora que chegar no destino de vocês, é só abrir em cima de uma bancada e estará ali. Tudo à mão, tudo fácil de ser utilizado. É um passo a passo muito, muito rápido mesmo. Ele é tão rápido que hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Quem ficar comigo até o final do vídeo, nós teremos outro passo a passo. Então, nós vamos ter duas peças hoje. O porta maquiagem e uma peça surpresa mais no final do vídeo. Espero que vocês gostem da aula. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar um like no vídeo, um comentário e uma sugestão do que vocês querem que a gente apresente aqui no canal, tá bom? Um beijão! Vamos fazer essa aula? Bom, então, como a gente vai precisar de um círculo de 60 centímetros, é difícil a gente ter algum objeto que tenha esse diâmetro de 60 centímetros, né? Então, a gente vai fazer. Vamos desenhar aqui com a régua. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei meu tecido ao meio, meu tecido ele não dava, então, eu emendei. Então, eu tô bem na emenda do tecido aqui. Eu coloquei a fita métrica 30 centímetros aqui, prendi aqui com o alfinete e agora eu vou marcando com o giz, olha. Eu vou fazendo o contorno aqui da fita, olha só. Vou puxando e vou marcando, fazendo pequenos pontos, ó. Estica bem, deixa bem esticadinha, tá? Cuida aqui pra não escapar. E vou fazer essa marcação dos dois lados e depois eu vou recortar. Como ele tá dobrado, então, vai ficar com 60 centímetros o círculo, tá ok? Vou fazer esse daqui, daí ele já fica como molde, eu já corto o tecido principal nesse mesmo molde e o TNT, porque eu vou utilizar um tecido de tricoline, vou utilizar esse tecido aqui, que ele é um aqua block e vou utilizar o TNT 150. Quem não for utilizar esse tecido de aqua block, esse tecido um pouquinho mais firme, for utilizar dois tecidos de tricoline, pode colocar uma manta fininha, uma manta R1, gramatura 100, tá ok? Então, eu vou terminar de fazer a marcação e vou recortar a peça. Então, a gente vai precisar, né, do tecido, do TNT e do tecido de forro. Aqui eu tô usando um tecido um pouquinho estruturado, tá? Se não for usar esse tecido estruturado, for usar dois tricoline, em vez do TNT, utilizar uma manta, tá? Uma manta R1. Não precisa ser uma manta muito grossa, não, uma manta R1, tá bom? Então, como eu tô utilizando um tecido estruturado de forro, eu tô utilizando o TNT 150. Então, essas três peças aqui, eu cortei no círculo de 60 centímetros de diâmetro, tá bom? A gente vai precisar também de 5 metros de cordão da preferência de vocês, porque eu tô utilizando esse cordão aqui, que ele chama rabo de rato, é, rabo de rato, eu acho que cada lugar tem um nome, a gente chama ele de rabo de rato, grosso, tá? É, e pra aba, aba da minha, eu poderia fazer no tricoline normal, aí eu utilizaria duas vezes o tecido de tricoline e uma vez a manta. É, eu aqui eu tô utilizando um PVC, tá? É, como ele já é bem, bem resistente, então eu não vou colocar a manta. E eu vou fazer as duas partes com o mesmo material, tá? É, se for utilizar tecido de tricoline, é, são duas vezes tecido de tricoline e uma vez manta R1. É, a gente vai precisar também de um botão de imã, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a aba da bolsa, tá? Então, pra fazer essa aba, o molde dela é um retângulo de 15 de altura, desculpa, de 18 de altura por 15 na largura. E vamos arredondar em duas partes no 15 centímetros, tá? E uma das laterais de 15 centímetros a gente arredonda. E vamos cortar o molde, cortar esse material da aba que vocês forem utilizar no molde certinho. É, já vou posicionar o botão de imã aqui antes de costurar, que fica mais fácil pra... Pra depois não ter que colocar o botão com ele já costurado. Bom, então, como eu sempre falo pra vocês, na parte móvel de bolsa, a gente sempre coloca essa parte do botão aqui que não tem o imã. Essa parte que tem o imã, a gente deixa pra colocar na parte fixa, que seria no corpo da bolsa. Então, na aba eu vou colocar esse daqui, tá bom? É, vou pegar, vou marcar o meio. Deixa eu fazer uma marcação aqui no meio. É, aí, aqui eu marquei o meio. E aqui, qual é a distância que a gente tem que utilizar pra colocar esse botão de imã? Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que deixar uma margem de costura aqui, porque isso aqui ainda vai ser costurado, né? Então, ele vai ter uma margem de costura. E dessa margem de costura pra cá, eu sempre gosto de marcar dois centímetros. Então, eu vou pegar e vou marcar aqui, ó, dois centímetros, tá? Já tinha feito a marcação bem no lugar. Então, eu marquei os dois centímetros, vou pegar esse gabarito que vem aqui junto com o botão de imã. Vou posicionar na marca. E vou marcar aqui, ó. Tá? Aí, com o desmanchador de costura, ou abridor de casa, a gente faz assim, ó. Entra com ele e sai com ele bem aqui, ó. E aí, puxa. Ó. Entra. E sai. Aí, vou colocar o botãozinho de imã aqui. Não precisa colocar reforço, porque esse aqui é um material bem resistente. Mas, se vocês estiverem colocando ele no tricoline direto, aí cortem um retalhinho de manta e coloquem como reforço aqui, tá bom? Então, olha só. Já coloquei o botão de imã. Agora, eu vou à máquina e vou passar uma costura. Começando daqui, dando toda a volta e terminando aqui. Essa parte reta eu não vou costurar, tá bom? Com a abinha pronta já, costurada, rebatida a costura. É, o que que eu fiz aqui? Eu marquei o meio do tecido principal, tá? Marquei o meio. É, aí, da borda daqui, olha só. Aqui tá o meio marcado, né? Deixa eu só reforçar aqui pra vocês verem. Aqui é o meio, tá? É, da borda pra cá, eu desci oito centímetros. Então, eu peguei a minha régua, eu alinhei aqui o oito centímetros, tá? Ó, alinhei ali com a borda do meio, bem certinho no meio, ó. Você alinha o oito e traça uma reta aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui nessa reta? Eu vou posicionar a aba. Então, como eu posiciono essa aba? Eu vou marcar o meio da aba aqui, ó. Tá? Vinco bem no meio. E vou posicionar esse meio com o meio, ó. E vou alinhar a aba com essa reta que eu fiz. Tá? Então, ficou meio com meio e a aba alinhada aqui nos oito centímetros. É, eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha. E depois eu vou virar essa aba pra frente e vou rebater essa costura, tá? É, eu vou fazer isso já estruturando o tecido no TNT. Então, eu já vou fazer com o TNT tudo junto aqui, tá? Já pra ir fixando e pra ir estabilizando esse TNT no tecido principal. Quem for fazer com manta, já estabiliza também a manta no tecido principal. E aí, depois, prega a abinha. Tá bom? Costurei a aba já. Tá aqui a aba costurada e rebatida a costura. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar essa aba, vou deixá-la aqui pra dentro e vou colocar o tecido de forro direito com direito. Vou alinhar ele bem aqui, ó, com o tecido principal, direito com direito. E vou passar uma costura em toda a volta. Eu vou alinhar ele bem certinho, tá? E vou passar uma costura em toda a volta. Coloquem bastante alfinete, que é pra ele não sair da posição e não ficar torto depois. É, como esse meu tecido, eu fiz uma emenda aqui no meio. E eu acho, assim, bem interessante vocês fazerem isso também no projeto de vocês. É, dividir o forro no meio e aí a gente deixa, faz uma abertura por aqui pra desvirar. Por quê? Quando a gente deixa uma abertura em alguma borda que ela é redonda, ela é circular... É, fica meio difícil pra gente depois fechar e dar um acabamento perfeito. Então, o tecido de forro, vocês façam isso, olha. Façam uma emenda nele, uma emenda no meio e aí risco o molde em cima, tá? Vai facilitar bastante depois pra fazer a abertura. E pode deixar uma abertura aqui. Aqui eu sempre esqueço essa abertura, né? Então, deixa uma abertura aqui e por aqui a gente desvira a mochilinha. Tá ok? Então, eu já costurei, desvirei, tá bom? Olha só, a abertura tá aqui. Lembra que eu falei pra vocês que abrir aqui pelo meio fica melhor? Eu não vou fechar essa abertura porque eu preciso passar o cordão aqui pra fechar, pra eu marcar aonde que eu vou colocar a outra parte do botão de imã. Esse cordão aqui, vocês podem passar de duas maneiras. Uma, eu passei a costura aqui, rebati a costura, né? É marcar mais ou menos uns dois centímetros e meio. Ó, meçam por um dedão assim, ó. Mais assim, mais ou menos. E passar outra costura em volta e formar um canal pra passar esse cordão. Esse daqui, eu vou colocar ilhós. Então, eu vou colocar um ilhós em toda a volta dele e aí eu passo o cordão pelo ilhós, porque fecha mais... a gente consegue abrir e fechar com mais facilidade. Mas quem não tiver esse ilhós, aí pode fazer o canal do cordão, tá? Então, eu vou fazer as marcações, vou colocar o ilhós e aí eu já mostro pra vocês como que ela vai ficar. Então, olha só, coloquei o ilhós em tudo e eu vou mostrar pra vocês como que a gente coloca o ilhós. Olha só, esse aqui é o ilhós número 3, tá? Aí, eu fiz um buraquinho aqui, uma abertura que eu vou regulando. Deixa eu só aumentar um pouquinho que ele ficou muito pequenininho. Essa parte aqui eu coloco no lado direito. Aí, coloco aqui, ó. Encaixo ele aqui, ó. Esse excesso aqui. Aí, eu pego essa outra parte aqui, ó, que é essa com garrinha, que é a parte que fica no avesso, e posiciono aqui. Aí, eu vou utilizar um balancinho, tá? Com a matriz própria pra esse rebite, tá? Então, pra cada peça que a gente for trabalhar no balancinho, ela tem uma matriz. Essa aqui é a matriz do ilhós número 3. Aí, eu coloco aqui e aperto. Aí. E aí, eu coloquei o ilhós em toda a volta. É, eu fui marcando de 10 em 10 sem... Opa, esse aqui tá solto. Esse aqui tá faltando a... E aí, falta colocar. É, eu fui marcando de 10 em 10 e fui colocando um ilhós, tá? Agora, a gente vai passar o cordão. Vou colocar esse aqui que tava solto, e aí, a gente já coloca o ilhós e ela já tá pronta. Já coloco o cordão e ela fica pronta. Bom, então, é assim, olha. É, aqui no final, eu gosto sempre de colocar dois, um junto do outro. Só que o que aconteceu? É, faltou, ele tava dando errado. Na hora de sair aqui o cordão, não tava saindo as duas pontas pra cima. Aí, aqui atrás, eu peguei e coloquei mais um. Coloquei dois juntos. Então, eu fui marcando todos de 10 em 10. Aqui no meio da parte da frente, eu coloquei dois juntos. E atrás, eu coloquei dois juntos. No total, foram, deixa eu só contar pra vocês, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezoito ilhós, tá? Aí, passei o cordão. Aí, agora, é só puxar que a gente já fecha o estojo de maquiagem. Aí, mais ou menos aqui, eu vou fechar só pra eu ver aonde que eu vou colocar o outro botão de imã. Que ele tem que ser aqui nessa parte, ó. Bem aqui no meio, tá? Porque aqui é o meio da peça. Deixa eu puxar bem aqui. Depois, eu arrumo essas pregas. Isso aqui é só pra eu ter uma noção onde é que ele vai vir. Então, ele vai vir bem aqui, ó. Deixa eu colocar ele mais aqui, assim. Aqui, assim. Tá? Então, agora, eu vou fazer a marcação. Vou colocar a outra parte do botão de imã aqui, por aquela abertura que eu deixei aqui, ó. Aí, depois, eu já vou fechar a abertura. E aí, já venho mostrar pra vocês a peça prontinha, tá? Então, olha só. Ficou pronta. Olha, fechei. Coloquei uns pingentezinhos aqui, ó, na ponta. Olha, ela tá cheia já de maquiagem. Eu vou abrir pra vocês verem. Tá? Aí, ó, pra carregar na bolsa, na mala, carrega desse jeito. Ela fechadinha. Chegou no destino, chegou no hotel, onde quer que vocês tenham ido. É só desamarrar e pronto. Olha lá. Abre em cima da bancada. Com facilidade, pode pegar todas as coisas que tem dentro. Bacana, né? Super rápido de fazer, como eu falei pra vocês. E bem fácil, né? Ela é rápida e fácil de fazer. E pra vocês que ficaram comigo agora até o final do vídeo, vamos fazer mais um passo a passo, porque dá tempo, hein? Foi muito rápido essa daí. Então, o que que eu tô pensando? Como a gente carrega esse monte de coisas dentro dela, e pra gente não carregar o algodão, o algodãozinho pra remover maquiagem, pra fazer algum curativo, alguma coisa. Não carregar ele solto junto com as maquiagens. Vamos fazer uma necessairezinha pra carregar os algodões. Vamos? Então, vou arrumar aqui e já vou pegar o material pra gente fazer essa necessairezinha, tá? Fechar aqui, olha só, o fechamento ali é bem rapidinho, ó, só acertando as preguinhas. Amarra aqui. O cordão fica um pouquinho comprido por conta dessa circunferência, né, que ele tem, né? Que ela tem 60 centímetros de... De diâmetro, né? Então, a circunferência ficou bem grande. Olha, o botão de ímã tá aqui, só botar. Aí. Ok? Então, agora eu vou arrumar o material pra gente fazer a segunda peça. Então, vou começar preparando o molde dessa necessaire, tá? Então, aqui eu tenho um círculo de 23 centímetros. Aí, eu peguei aqui, ó, nessa parte aqui mais larga do círculo e tracei uma reta, tá? Uma reta dos dois lados. É... Vou pegar dessa borda aqui de cima e vou descer 3 centímetros. Aqui, a linha aqui, ó, com a pontinha mais alta da... E vou traçar 3 centímetros aqui, tá? Bom, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar aqui, ó. Tá? E aqui. E aqui. Vocês podem fazer menor, tá? Pode fazer maior. Aqui, eu utilizei um diâmetro de 23, mas pode fazer no... No tamanho que quiser, tá? Ó, aqui eu sigo reto e corto aqui. Tá? Então, esse aqui é o molde. Então, ele ficou com 23, né? 23 de largura e de altura, ele ficou com 15, 15, 15 e meio, tá? 15 e meio de altura e 23 de largura. Esse molde aqui, eu vou recortar duas vezes no tecido externo e duas vezes no tecido interno, tá? Então, eu já vou recortar e já trago o restante do material pra vocês. É, então, eu vou pegar o molde e vou recortar duas vezes no tecido externo e duas vezes no tecido interno. Vou precisar também de dois retângulos de 6 por 20. Duas vezes 6 por 20. E a gente vai precisar também de dois cordões de 50 centímetros cada um. Primeiro passo que nós vamos fazer. Ah, o molde, o molde eu vou deixar ele também. Eu ensinei vocês como que fazem, né? Mas eu vou deixar ele disponível lá no meu grupo do Facebook, tá? Então, o link do grupo eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá bom? Então, olha só. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma bainha aqui, olha, de mais ou menos um centímetro em cada lado, tá? Aqui, aqui também, ó. Vou vincar bem no ferro. E vou passar uma costura aqui, tá? Vou costurar as duas bordinhas de 6 centímetros. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar um centímetro e vou passar uma costura. E aqui também eu vou passar uma costura, tá ok? Depois eu já vou dobrar ele ao meio e já vou deixar ele vincado no meio, tá bom? Fiz a bainha, então, de um centímetro. Dobrei aqui, vinquei ao meio. Aí, eu vou pegar e vou vincar novamente ao meio. Deixa eu só acertar aqui, ó. Vou vincar novamente ao meio aqui, ó. Vou pegar o tecido externo, o tecido principal. Vou vincar o meio também. Vou marcar o meio. Deixa eu marcar com giz. Vou marcar o meio dele aqui, ó. Tá? E aí, eu vou encaixar esse daqui, ó, com a abertura virada pra cima, tá? Eu vou encaixar aqui, meio com meio. Meio com meio. E vou passar uma costura aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou marcar o meio. Vou marcar o meio. Vou dobrar esse daqui e vou vincar aqui o meio dele. Já tá vincado, vou posicionar aqui. E aí, eu vou fazer o meio. E vou passar uma costura aqui, prendendo eles, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou colocar direito com direito, tá? Direito com direito. E vou passar uma costura em toda a volta. Começando e terminando com retrocesso. O forro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar direito com direito, tá? E vou passar uma costura em toda a volta. Começando e terminando com retrocesso. Só que aqui embaixo... Deixa eu ver se eu vou deixar aqui embaixo... É, vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar a abertura pra desvirar, tá? Então, eu costuro até aqui. Depois, eu recomeço aqui e deixo esse espaço de três dedos pra desvirar. Tá bom? Vou preparar as duas pecinhas e já mostro pra vocês. Prontinho. Olha só, costurei. Aqui, ó, essa parte eu costurei bem na beiradinha, tá? É... Fechei toda a lateral daqui. Prendi aqueles dois... Dois canalzinhos pro cordão. E costurei aqui o fundo e deixei a abertura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar esse aqui, vou deixar ele pro lado direito. E vou encaixar ele aqui dentro do forro. Esses pedacinhos aqui, esse canalzinho, ele fica aqui pra dentro, tá? Acerto bem. Costura com costura aqui, ó. Vou colocar um alfinetinho. E vou passar uma costura em toda a volta. E por essa abertura aqui, eu vou desvirar e vou rebater a costura. Tá bom? Ó, então, eu desvirei, né? E rebati a costura e essa partezinha, esse canal, fica aqui pra cima. Agora, a gente vai pegar os cordõezinhos de 50 centímetros, tá? E vamos passar ele aqui no canal. Ó, vou entrar com ele por aqui e vou sair com ele por aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha só como que ele ficou. Passei os cordões. Essa ponta eu fui, dei a volta e saí com ela aqui. Essa aqui eu fui, dei a volta e saí com ela do outro lado. Então, é só puxar, ó, e já fecha a bolsinha. Então, essa aqui eu fiz pra carregar os algodõezinhos de maquiagem, pra gente não ficar com ele solto dentro da bolsinha e também nem pra carregar um tanto desse, né? Então, coloca aqui dentro e fecha. Ela pode ser um porta-absorvente também. Bem facinho de fazer, né? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Duas peças super rápidas, super fáceis de fazer e um charme que vocês vão vender muito dessas peças, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário, de se inscrever no canal, quem não é inscrito. E compartilhar nas redes sociais de vocês, pra fazer nosso canal crescer, pra gente ter bastante vídeo novo, pra que eu possa vir aqui sempre e trazer um vídeo novo pra vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!